A Hyundai Kaoa promoveu um curso de mecânica para as mulheres em Salvador. E as dicas foram passadas por duas experientes especialistas. O Bahia Motor, lógico, estava lá. A concessionária Hyundai Kaoa está realizando pela primeira vez aqui em Salvador um curso de mecânica automotiva básica só para mulheres. E é claro que o programa Bahia Motor não poderia ficar de fora dessa. Já estamos aqui e vamos conferir tudo de perto. O curso mecânica para elas é organizado pela Kaoa e desde o seu lançamento em São Paulo teve enorme sucesso e foi amplamente elogiado nas cidades pelas quais já passou. As 30 vagas disponibilizadas foram poucas para a quantidade de participantes interessadas. O gerente de qualidade e processo de pós-venda da Kaoa, Edilson Robb, que foi um dos idealizadores do evento, ressaltou a importância de valorizar o público feminino. Nós temos um grande público feminino dentro da Kaoa. Praticamente 50% do nosso público já é do público feminino. Nós percebemos a necessidade de oferecer mais informações, mais conceitos técnicos para que essas clientes se sentissem mais à vontade e tivessem o maior conhecimento do seu próprio veículo. Então no final do ano passado, em 2016, nós começamos a desenvolver esse projeto. Buscamos profissionais internos para fazer esse treinamento. São duas profissionais da própria Kaoa que foram treinadas e preparadas para fazer a aplicação desse treinamento. E começamos o mês de março, em homenagem inclusive ao mês das mulheres, esse curso que é chamado Mecânica para Elas. Inicialmente era uma ação que nós tínhamos com a intenção de fazer apenas no mês de março e apenas em São Paulo, que é a base do grupo Kaoa. Mas nós tivemos uma aceitação e uma repercussão tão grande que nós resolvemos expandir esse projeto para as principais praças onde a Kaoa atua. E nós temos a oportunidade agora, no mês de outubro, estarmos aqui em Salvador, inclusive com a coincidência do outubro rosa para fazer essa atividade aqui em Salvador. Nós tivemos um trabalho muito intenso do nosso CRM de fazer o convite com as nossas clientes. A aceitação foi muito boa. As clientes aceitaram de uma forma muito transparente e viram com muito bons olhos o fato de o curso ser ministrado de mulheres para mulheres. Nós temos já uma programação até o final do ano de mais três praças ainda em 2017 e possivelmente nós estenderemos para 2018. Certamente Salvador estará novamente nesse nosso cronograma, inclusive para fazer um módulo avançado desse primeiro trabalho que foi feito aqui. O objetivo principal é transmitir para o público feminino noções básicas sobre o funcionamento dos principais elementos mecânicos de um veículo, como motor, freio, direção, suspensão, entre outros. O diferencial é que o curso é ministrado por uma equipe exclusivamente feminina, como a consultora técnica Micaela Rossi. Hoje a gente tem que parar com aquela história que mulher não sabe nada, porque hoje as mulheres estão realmente dominando o mercado automotivo. O curso basicamente ele mostra e ele ensina um pouquinho sobre o funcionamento do veículo, parte de motor, de suspensão, sistema de freio, de airbag, um pouquinho cada. Até sobre um plano de manutenção, porque hoje as mulheres estão vindo nas concessionárias muito mais do que antigamente e elas precisam entender, na realidade, o que estão fazendo no veículo dela. Então esse curso foi basicamente para isso, para elas começarem a ter uma noção sobre os veículos onde elas mesmo passam, às vezes, o dia inteiro dirigindo, e vai buscar filho, e vai trabalhar. E isso é muito importante que a Caoa fez, voltado realmente para o público feminino, para elas terem uma noção básica sobre o veículo delas mesmo. O curso tem uma didática dinâmica, desenvolvida para mesclar teoria e prática sobre os conceitos básicos da mecânica de automóveis. Por isso, as palestrantes são preparadas para ministrar as aulas através de um treinamento de quatro semanas, especialmente desenvolvido pelas equipes técnicas e de pós-venda da Caoa, como é o caso da técnica de serviços Vanusa Alves. Para mim é uma experiência a mais, porque eu trabalho lá no nosso motoshop, faço reparo em motor de transmissão automática, e para mim é um conhecimento a mais, é uma experiência a mais, aprendo muito com elas também, porque, querendo ou não, a gente aprende todos os dias, né? E elas passam muita informação também para a gente, que eu estou lá no meu departamento, que eu trabalho hoje na Caoa, eu não mexo com o carro em si, eu mexo com o componente, que é o motor e a transmissão, então eu estou um pouco longe do carro. Então, para mim é uma experiência a mais, eu aprendo muito também com elas. Facilita muito e ajuda muito, principalmente as mulheres, que a maioria é um pouco discriminada, né? Porque eu sofro até hoje discriminação por trabalhar nessa área, Então, é importante sim, entender um pouco mais do assunto. Obrigado. 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 Obrigado.